E aí pessoal, os jantos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Cláudia Rodrigues, a grande atriz do Zorra Total que hoje vive momentos diferentes. Vejam só, com esclerose múltipla por anos, ela, Cláudia Rodrigues, toma dura decisão em sua vida. Vejam só, a empresária da atriz, Cláudia Rodrigues, decidiu confessar que não está mais com a famosa, que está afastada da TV há muitos anos. Cláudia tem esclerose múltipla e passou por diversos problemas de saúde que impediram seu retorno para as telinhas. Ela ficou conhecida no Brasil por personagens icônicos e inesquecíveis como Ofélia do Zorra Total e a protagonista, a diarista. Adriane Bonato disse nessa quinta-feira que ela e Cláudia Rodrigues romperam a parceria que durava quase 10 anos. Ela contou que estava com Cláudia desde 2013. A informação foi comunicada por meio de uma nota direcionada à imprensa. Foram quase 10 anos de muita dedicação, amor, carinho e parceria, destacou e agora ex-empresária de Cláudia Rodrigues. Bem, a profissional contou que passou por muitos desafios ao lado de Cláudia Rodrigues, entre eles os problemas de saúde da atriz, que nunca perderam o sorriso no rosto, mesmo tendo que travar guerras contra o próprio corpo. Lutamos diariamente durante todos esses anos e graças a Deus vencemos todas as batalhas, até as impossíveis, desabafou Adriane Bonato no texto. A empresária agradeceu por tudo que viveu e lembrou que o que fica é a gratidão e o respeito. Para Adriane, foi uma satisfação de ter trabalhado ao lado de Cláudia Rodrigues, a qual ela chamou de a melhor comediante desse país. Mesmo após o término, ela desejou sucesso para a amiga. Cláudia Rodrigues será agenciada por um grupo empresarial que já cuidava dela há mais de 5 anos. Olha aí, pessoal. Bom, deixe aí nos comentários a sua opinião. A partir de agora, será que a carreira dela vai voltar a alavancar? Bom, deixe aí nos comentários o que você acha dela. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.